A água em pequenos golos em posições confortáveis. Coitado de quem os tem, quando é que esta solução vai acabar. Não pode soluçar, estou sempre a gaguejar. Não sei mais o que fazer, estou cheia de engolir. Por favor, estou a implorar, tem-me solução. Estes sussos não param, não. Vai, vai, soluço, vai, soluço, vai. Não vai parar, não vai parar, não vai parar. Quando é que esta solução vai acabar. Quando vires um gatinho a terminar o seu jantar. Vê como lambe o seu focinho, ele não gosta de se sujar. E a mãe destes leitõezinhos ensina-os a lavar as patas. E a limpar os seus focinhos, depois de babar em batatas. Venham todos escovar os dentes e lavar as mãos. Vem lavadinhos com água e um belo sabão. Venham todos escovar os dentes e lavar as mãos. Vem lavadinhos com água e um belo sabão. Se doente não queres ficar, nem da barriga queres sofrer. A porcaria tu tens de limpar, não te podes esquecer. Crianças, prestem atenção. Se querem ficar de lá voltinhos. Nada melhor que água e sabão para ficarem bem limpinhos. Vem lavadinhos com água e um belo sabão. Venham todos escovar os dentes e lavar as mãos. Vem lavadinhos com água e um belo sabão. Venham todos escovar os dentes e lavar as mãos. Vem lavadinhos com água e um belo sabão. Venham todos escovar os dentes e lavar as mãos. Vem lavadinhos com água e um belo sabão. Quando tu tens um milagre na tua mão. Reluzente como o sol brilhante. Vê como está no dia de verão. E a felicidade aparece a cada instante. Um peixinho dourado e a sua cauda. Pede um desejo para o teu amigo. Pois os amigos são felicidade. Um peixinho dourado e a sua cauda. Todos os desejos são realidade. Pede um desejo para o teu amigo. Pois os amigos são felicidade. Urso, deixa-me ir contigo. Urso, deixa-me ir contigo. Vai começar o pandemônio. Cachos e panelas a voar. O que eu preciso é do espaço Para as compotas preparar. Vou à rota buscar tudo E aos árvores eu vou chegar. Deito, misturo e tempero Nesta panela a cozinhar Senhorinha, espera dar sabor A estas belas cogumelos Mas espera tudo ficar bem melhor Pinhas, cascas e marmelos Depois da compota cozinhada Uma coisa eu quero dizer Temos a cauda entornada E tudo pode acontecer